E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Pro Evolution Soccer Mobile. Galera, muito obrigado a vocês aí, estamos chegando aos 35 mil inscritos. E hoje, rapaziada, bom, já terminou toda aquela festa lá, cara, eu tô mais perdido que isso é de um tiroteio, rapaz. Faz muito tempo que eu não jogo PS, mano, então tá ligado quando você tá meio perdidão no jogo, mano, mesmo você sabendo jogar, você fica meio perdido, mano. Então vamos ver, mano, acabou aqueles eventos lá e saiu esses daqui, vocês estão vendo que a minha internet já tá uma bosta, né, mano? Então saiu esses eventos aqui, eu vou tentar fazer duas partidinhas hoje, galera, vai ficar aí por três dias esses torneios aí. E eu vou tentar fazer duas partidinhas aqui, vamos ver se a internet vai ajudar encontrar algum adversário aqui. E tô montando meu time, galera, pra poder enfrentar vocês, tá ligado? Então, fica ligado aí, talvez sábado vai rolar uma live e quero enfrentar muitos inscritos novamente, então fica ligado aí, galera, talvez sábado vai rolar uma live aí e conto com a ajuda de vocês nessa live, beleza? Então, galera, vamos parar de enrolação, vamos direto pro jogo aqui, vamos tentar fazer pelo menos duas partidinhas online aqui, pra ver se a gente ainda tá sabendo jogar essa bagaça aqui ainda, né, mano? Vamos lá, então. Então, vamos lá, né, galera? Vamos ver se a gente encontra um adversário aí, tá atualizando dados e tá aí, encontramos aí um gremista, cara. É, vai ser Grêmio contra Borussia Dortmund. Ah, e lembrando da coisa, rapaziada, tô com essa outra conta aí, o que aconteceu, velho? Aconteceu? Porque eu não sei o que aconteceu, velho. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Agora estou com essa conta aí, mas o time tá legal, tem o Salah ali, o jogador que eu queria muito, tem o Miranda, bom zagueiro, e tem dois atacantes ali que são muito, muito bons mesmo, eu curti pra caramba. Então, vamos lá, galera, sem mais enrolação, bora pro jogo e é nóis. Então tá aí, Borussão da Massa versus Grêmio. Tomara que a gente, vamos ver como é que tá, vamos ver como que a gente tá, né, galera? Faz tempo já que eu não jogo um joguinho online. Vamos ver se a gente tá naquela pegada monstra mesmo, né, cara? Vamos lá, lá veio o gremista aí, Dembélé. Pô, esqueci de mostrar o time pra vocês, né, galera? Esqueci de mostrar o time deles pra vocês. Ixi, mano do céu. Passa daí, linda bola. Vamos lá, Negretinho. Já passou. Já passou. Vamos, vamos. Aquele lançamento monstro, aquele lançamento monstro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Só fazer. É... Rede! Salada! Salada! Salada é um monstro, mano. Esse maluco joga demais. Gosto muito do Salada, velho. Tá aí 1x0 para o Borussão da Massa, galera. Contra o Grêmio. Bom, primeira oportunidade aqui da gente, mano. A gente já meteu... Bola pro gol, né, mano? Não deu pra fazer o que eu queria, galera. Vamos lá. Continuou. Tocou. Só fazer. Só fazer o segundo. Hum, linda defesa do goleiro. O goleirão fez uma grande defesa ali, hein, galera. Olha o contra-ataque do Grêmio. Denvelet. Ih, aí ficou fácil pro nosso goleiro. O que aconteceu? Foi falta? Ah, ele deu falta do atacante, mano. Então, continua 1x0 pra gente aí, galera. Deixa eu ver onde que eu vou tocar aqui. A gente não pode vacilar nesse espaço aqui, né, mano? E da bola. Vamos lá. Não, não. Tocou errado, mano. Você tá maluco? Toquei errado, mano. Nossa Senhora. Caraca. Toquei errado, mano. Não sei por que eu botei a bola pra trás, mano. Ele tem um Miller também. Vou botar o dedão aqui pra frente, galera. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Nossa. Que tiro de meta ridículo, velho. Tem umas coisas que... É o controle que tá fazendo, viu, galera. Tá bugando aqui, velho. Tá bugando o monstro mesmo, mano. Vamos lá. Vamos lá. Lá vem o time do Grêmio. Soco. Na cara do gol aí tem goleiro, né, mano? Não é bem assim, não, né, mano? Não é bem assim. Lindo da bola. Já passou. Passa, molequinho. Ah, não. Aí eu já queria um... Eu já queria passe demais ali, né, mano? Vamos lá. Continua um a zero pra gente. Recuperou. Lá vem Negretinho. Na cara do gol. Vou só fazer o segundo. É só fazer o segundo. Tá lá, mano. 2 a 0. Eu não vou tentar nem falar o nome desse cara aí. Horsford. Tá lá, mano. 2 a 0. Grande oportunidade. Negretinho é assim, mano. Vacilou aqui a gente. Repia na ripa. 2 a 0. Para o Borussão da Massa, mano. O cara tá livre ali embaixo. O cara tá livre, mano. Se cruzar, ferrou. Se cruzar, ferrou. Ainda bem que ninguém acompanhou o cara ali. Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Que zaguinha frouxa, viu, mano? Tá passando um trem aqui perto de casa, mano. Cê é louco. Continua 2 a 0 aí para o nosso Borussão da Massa. Já tocou lá em cima. Tocou lá em cima de novo. Nossa, tocou errado. Acho que vai dar certo, mano. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo, mano. Acho que vai dar certo, mano. Acho que vai dar certo. Nossa, tocou errado, mano. 47 minutos. Vai terminar. Jogo até 48. E final do primeiro tempo. 2 a 0 para o Borussão da Massa em cima do Grêmio. Jogando muito bem, rapaziada. Por enquanto, sem susto nenhum. Estamos indo aí muito bem, mano. Então, vamos embora para o segundo tempo. Sem enrolação. Vamos ver se ele vai fazer alguma alteração. Não fiz nada. Então, vamos lá, rapaziada. Já vem Thomas Miller. Thomas Miller. Ele vai cruzar na área. O que ele vai fazer? Chutou e a bola passou do lado do goleiro. E foi para fora, mano. Linda bola. Já passou. Tocou lá na frente. Linda bola. Só fazer, molequinho. Só fazer, só fazer, só fazer, molequinho. É caixa. Baçano. Baçano está lá. 3 a 0. Um gol de cada, né, mano? Um gol de Salah. Outro gol de Baçano. Outro gol ali do cara que eu não lembro o nome mais, mano. 3 a 0. Fechou o caixão aí do nosso oponente. 3 minutos de acréscimo. E vai terminar a partida, né, pessoal? Vamos esperar aí ou dá tempo de fazer mais um? Bom, final de jogo. 3 a 0 para o Borussão da Massa em cima do Grêmio. Grande, grande partida. Agora vamos então, rapaziada, para a nossa segunda partida. Espero que a gente ganhe. Nossa. Espero que a gente ganhe, mano. Sei lá o que deu agora aqui, galera. Espero que a gente ganhe essa segunda partida aí. Vamos lá. Está se conectando. Borussão da Massa. Olha, nosso time está melhorando, cara. Tem até duas estrelas já. Então, achou um flamenguista aí. Leonardo. E o time dele é Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no time dele, galera. Vamos ver como é que está, né? É bom sempre dar aquela olhada básica no time adversário. Para a gente saber o que a gente vai enfrentar. Ô, louco, meu! Grande time. Thomas Miller em meio ali. Tem um goleiro bola ouro e um lateral direito ali. Não sei quem tem o nome desse rapaz. Mas vamos lá, sem medo. Bora para cima dele, galera. Então, está aí já, rapaziada. Vamos ver o que vai dar contra o Flamengo. E vai começar. Ia começar a partida. Vamos esperar aqui o nosso oponente. Vamos ver o que está fazendo. Vamos ver o que está aprontando, galera. Duas horas depois. Então, está aí, galera. Estava quase dormindo aqui já. O cara deu a bola ali. Pontapé inicial. Eu nem vi, mano. Lá veio o time do Flamengo. Beio. Beio. Daí é perigoso, moleque. Nossa, ninguém parou o cara, mano. Um a zero aí para o Flamengo. Ih, não deu nem chance para a nossa equipe. Eu nem peguei na bola, mano. Eu nem peguei na bola para vocês terem ideia. Mas vamos lá. Vamos tentar, pelo menos, empatar essa bagaça. E depois, né? Vai saber se a gente consegue uma virada monstra. É verdade. Anderson. Cruzou. Eita, moleque. Nossa, mano. Que gol maluco, velho, que eu tomei agora, velho. Meu amigo. Foi um gol totalmente estranho. 2 a 0. Cara, o cara está vindo para cima. Não está dando nem chance, velho. Sem mancada mesmo, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, empatar aí, né, mano. Uma perda de tempo. Olha, mano. Ah, não. Aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, velho. Não, para com isso, mano. Olha como o cara passou pela minha zaga, velho. Sacanagem, velho. 3 a 0 para o nosso oponente. Não tenho nem o que falar. O que a gente fez no primeiro jogo, a gente não está conseguindo fazer no segundo, mano. A gente meteu uma sacola no primeiro jogo, agora levando uma sacola no segundo, né? Aí, ó. Vamos, vamos. Cadê os caras, mano? Linda. Vamos, vamos. Só fazer. Ah, o cara está brincando já, mano. Ah, não. O cara está brincando, velho. O cara está brincando já, velho. O cara está brincando comigo, galera. Acredita nisso? 3 a 0 primeiro tempo. O cara já está brincando com a gente, velho. Então, bora para cima dele que agora eu fiquei bravo. Agora eu fiquei bravo, mano. Eu estou bravo, mano. Vamos lá. Agora ele me deixou furioso, velho. Já que ele gosta de brincar, vamos brincar então, galera. Ainda bola. Já passei. Já passei. Já passei. Já passei. Está lá. Morra, mano. Está lá, mano. 3 a 1. Já que ele gosta de brincar, vamos brincar então. Vamos brincar então. Já que ele gosta de brincar. Lindo a bola. Lindo contra-ataque. 3 a 1. Não está nada ganho, não, meu amigão. Não está nada ganho, não. Você quis brincar, mexeu com o outro. Estou aqui lá em cima. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Só fazer. Só fazer. É rede. Está lá, moleque. Está lá, mano. Iago Aspa. Se tu gosta de brincar, mano. Se tu gosta de brincar. 3 a 2. 3 a 2. Já descontamos, rapaziada. Já descontamos. Vamos lá. Só falta mais um. Quis brincar com o pai, né, mano. Você quer brincar com o pai. Ah, mano. Essas bolas perdidas aí. Está fogo, mano. Essas bolas perdidas aí. Está fogo, mano. Ah, não. Nossa. Linda. Tira. Nossa, mano. Que defesa do goleiro, mano. Sensacional. Que defesaça, mano. 86 minutos. Tira. Tira daí, Miranda. Tiramos. Contra-ataque monstro. Vamos. Vamos. Tocou errado, mas beleza, mano. Tocou errado, mas beleza. Tocou errado, mas beleza. Tocou errado, mas beleza. Tocou errado, mas beleza. O cara mostrou. Tá lá, mano. 3x3 empatamos o Rosford. Tá lá, mano. Tá lá, mano. Tá lá, galera. Foi brincar com o papai. Olha só no que deu isso. Sem contar que meu controle travou aqui, velho. Meu controle travou, mano. Vai que era tempo ainda, mano. Vai que era tempo da virada. Vai que era tempo da virada. Ih, tira essa bola daí. Tira essa bola daí Nossa, a última chance do Zon O cara chutou pra fora, mano Você tá maluco, velho Que jogão de bola, galera Esse daqui valeu o teu like, rapaziada Perdendo aí 3x0, conseguimos empatar Que jogão de bola, galera Que jogão de bola Mas então é isso aí, rapaziada Vamos ver o que a gente conquistou aqui Então, galera, falando sério agora aqui Precisamos aí de mais um pontinho, né? Pra gente poder ganhar esse empresário aqui especial Pra gente ganhar um gold Mas como a gente já fez dois jogos Eu vou deixar então para o próximo episódio, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado Galera, se você é novo aqui no canal Já se inscreve pra não perder nada de IPS Mobile Beleza, mano? Se você já é inscrito, mano Ou se você gostou do vídeo Mano, deixa aquele like pra ajudar cada vez mais O canal crescer Tamo junto, galera Obrigado Cara, espero que a gente se veja aí no próximo vídeo Tamo junto E logo mais, galera Vou enfrentar vocês aí Jogando conta inscrita Foi brincar com o papai E tomou no meio do zóio É nóis, galera Forte abraço Falou E eu Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.